Mais dedo O perfeito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi arrastando o nosso querido Aonde foram tantas promessas que me fizeste Nossa empolgando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com o outro esteja se vendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muitos ofenses O meu desejo é que vivas melhor Vá com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magado que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum cacafo Várias que ainda me possam lidar